Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? São tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley Vamos de notícia rápida aí pra vocês Vou mostrar que Manuel Gomes O dono do hit Caneta Azul Viralizou mais uma vez no dia de hoje Com a música que ele fez para as mulheres Venha ver Também vou mostrar um vídeo envolvendo o taciso do acordeão Mas antes do meu dia de assunto eu gostaria de pedir pra você Que tá chegando aqui agora primeiramente seja bem-vindo Ao nosso vídeo de canal Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações E é claro, deixar o seu like pra você ser lembrado Toda vez que eu postar conteúdos novos aqui Antes do meu dia de conteúdo eu gostaria de falar pra vocês Que mais cedo eu trouxe um vídeo falando de João Gomes Onde ele acabou ficando meio que chateado Com a briga em seu show No interior de São Paulo Mais precisamente na cidade de Piracicaba Onde ele parou e falou algumas coisas Caso você não ver esse vídeo eu vou deixar o link aqui em cima Nesse card aqui em algum lugar pra você clicar E dar aquela velha conferida porque o vídeo está muito interessante Com certeza você vai gostar demais E a primeira notícia que eu vou mostrar pra vocês Como vocês sabem no dia de hoje Que eu estou fazendo esse vídeo É o Dia Internacional das Mulheres E aí Manoel Gomes Como vocês sabem Ele ficou bastante conhecido com a música Caneta Azul Ele acabou fazendo uma música Onde vem viralizando novamente Nas redes sociais Com milhares de compartilhamento Com certeza você já viu esse vídeo aí em algum lugar Mas se você não viu Vou te mostrar aqui agora Vejam Olá minhas amigas Estou passando aqui para desejar um feliz dia das mulheres Do Brasil e do mundo Quero mandar um abraço para as mulheres guerreiras Que estão lutando com seus filhos Lutando dia a dia E cuidando da sua família E trabalhando dia a dia Para as mulheres enfermeiras E médicas Professores Que estão lutando direto Que eu sei que é sofrido A mulher trabalha bastante E ainda cuida de sua família E eu amo demais as mulheres E essa flor é para vocês Tem muita mulher guerreira E estão com o perdimento da guerra Meu povo Estão lutando muito Tem muitas mulheres Sofridas Perdendo seus filhos Na guerra E se eu pudesse Acabava com isso Que Manoel Gomes Só deseja É paz para o povo Negócio de guerra É coisa muito triste Dói demais o coração das pessoas Perdendo a sua família Se eu pudesse Era só paz Para todo mundo do Brasil E quero cantar a música O que você precisa para vocês Hoje eu fiquei muito contente Com o convite que você me deu De seu aniversário Eu sei que você não me esqueceu Meus parabéns Parabéns para a mulher do Brasil Meus parabéns Mulheres que estão hoje nessa luta Meus parabéns Parabéns para as mulheres do Brasil Parabéns Parabéns para todas as mulheres Parabéns para vocês mulheres Essa flor para vocês aqui Que eu trouxe para vocês Homenagem às mulheres guerreiras do Brasil Estão lutando Tchau, tchau para vocês Pois é rapaziada Será que é mais um hit de Manoel Gomes No dia de hoje Com certeza a música foi um hit Porque ela teve milhares de compartilhamento Para mim está trazendo aqui para vocês Com certeza Porque a música viralizou demais E aí o que vocês acham Desse sucesso de Manoel Gomes Vocês gostaram Não gostaram Deixa eu fazer aquela pergunta Clichê Aquela pergunta Que é meio que engraçada Mas tem gente que gosta de responder E eu gosto demais Quando eu ver esse tipo de comentário Para vocês Quem é melhor Manoel Gomes O Deolane Bizerra Deixe aqui embaixo Comentário Para o seu comentário Ele é super importante Pô Mas Deolane canta para caramba Mas a galera fala isso aí Só mesmo para Para chamar a atenção E para desmerecer A galera é fula Mas enfim Rapaziada Outra notícia Que eu resolvi mostrar aqui Para vocês É envolvendo Terciso Da Cordeon Ele acabou Botando nova plotagem Em seu ônibus Onde ficou muito top Ele chamou bastante atenção No dia de hoje também Vejam Pois é rapaziada Essa nova plotagem Do ônibus De Terciso Da Cordeon Ficou muito top Eu gostei para caramba E aí Vocês gostaram Ou não gostaram Deixe aqui embaixo Comentários Bom gente Esse foi o vídeo de hoje Muito rápido Para vocês O vídeo da madrugada Espero que vocês tenham gostado Se você gostou É só deixar o seu like Se inscrever no nosso canal E ativar o sininho E compartilhar esse vídeo Também para a galera Um abraço E até qualquer momento Tamo junto